Eu também salto a igreja por parte do Senhor Jesus, amém? Irmão, estou muito contente, estou muito agradecido de estar aqui hoje, né? No concreto, esses jovens estão abençoados. E vou te falar, eu tenho dois filhos, inclusive no princípio, no evangelho, que hoje não estão mais na igreja. Mas eu vou desnome de Jesus que vou voltar a se derrubar em nome de Jesus. Porque através de vocês, a almoça não conhece para ouvir de Deus, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, por isso que eu tenho. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Sábios. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só que eu encontro paz. O vento da aflição, quer apagar a chão da minha adoração. O mundo é o oceano, e a carne é o furacão, e a vida é um batim, buscando dimensão. Escança a minha alma, e a calma tem que estar, e agirra o meu coração. O vento está sobrando, mas é te adorando, e venço uma da. A calma o meu coração, acalma o meu coração. A calma o meu coração, só venço nesse mundo, se for em tua presença, acalma o meu coração. A calma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. A calma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está sobrando, mas é te adorando, e venço uma da. A calma o meu coração, só venço na tua presença, acalma o meu coração. A calma o meu coração, acalma o meu coração. A calma o meu coração, acalma o meu coração. Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração São os homens Acalma o meu coração Pois é linda Obrigado Espírito Santo, Deus Eu venço na tua missão Acalma o meu coração Acalma o meu coração Te vejo nesse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Glória a Deus Aleluia Palmas para Jesus Glória a Deus